Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô, comigo Cíntia Bernardes para o nosso Tarô com Astrologia para o dia 1º de maio de 2019, olha só, o primeiro dia do mês 5, mês de maio, hein? É isso aí, quarta-feira é um dia regido por Mercúrio e também quarta-feira é um dia de Lorde Ganesha. Então, o oráculo que eu vou usar hoje vai ser aí o oráculo Sussurros de Ganesha. Para nós pedirmos uma mensagem de Lorde Ganesha, que é um Deus maravilhoso, ele é um Deus hindu, é o Deus da sabedoria, é o Deus removedor dos obstáculos e também o Deus da prosperidade, certo? Semana que vem eu vou ensinar vocês aí como fazer a ancoragem da energia de Lorde Ganesha na sua vida, no seu trabalho ou na sua casa também, ok? É uma divindade muito linda e uma egrégora super poderosa que eu amo, gosto bastante de trabalhar aí com ele, principalmente porque ele nos ensina muito sobre a humildade, sobre a sabedoria, né? E sobre a fonte divina criadora de todas as coisas que é Deus, ok? Então, pessoal, antes de começarmos aqui, eu quero deixar os recadinhos, tá? Lembrando que se você não gosta dessa introdução, você já pula lá para o seu signo, não precisa reclamar. As pessoas adoram reclamar, né? Então, tem comentários, nossa, você demora demais, você conversa demais. Gente, eu acho assim, uma falta de educação, eu começar um vídeo, eu trazer você, eu receber você no meu espaço, né? Porque eu estou abrindo aqui o meu espaço para conversar, interagir com você e não poder falar o que eu quero. Não poder falar, às vezes, né? O que eu tenho, a mensagem que eu tenho e, assim, é como se eu me sinto, como se eu recebesse você e simplesmente abrir a porta e não falar oi, seja bem-vindo, tudo bem, né? Então, por favor, é por isso que eu deixo aí a minutagem, tá? Então, é só você ir lá, clicar naquele numerozinho azul, é a minutagem, você cai em cima do seu signo e aí você ouve a sua previsão, né? Ouve a sua mensagem, não esqueça de agradecer, tá? Porque a gratidão é a chave que abre a porta aí que você está precisando e vamos que vamos. Então, pessoal, o primeiro recado está dado, né? Segundo recadinho aí, dia 12 de maio nós vamos comemorar o Dia das Mães, é uma data extremamente importante e ser mãe é uma das missões aí mais lindas, né? Porque a mulher, nós somos aí co-criadoras nessa missão de gerar uma vida. Então, é algo, assim, muito importante, muito forte, né? E muito lindo também. Então, a minha vida mudou muito depois que eu fui mãe. Depois que eu fui mãe, eu descobri o que é o amor incondicional, né? Eu descobri o que é, assim, você dar a sua vida com amor, com alegria, né? E às vezes até literalmente dar mesmo a sua vida, a gente dá a nossa vida para os nossos filhos, né? Tamanho o amor que nós temos. Então, eu vou fazer a mesa radiônica quântica coletiva para as mães, tá? Nessa mesa, nós vamos trabalhar aí os aspectos da maternidade. Então, você que quer ser mãe, você que já é mãe, você que quer, né? Uma bênção, quer aí limpar, purificar, desbloquear, transmutar as suas energias em relação a isso, a sua maternidade, de repente, você está com um problema aí com os seus filhos, né? Então, nesta mesa, eu vou ensinar vocês também a linkarem a energia dos filhos de vocês, a mesa radiônica, para que os nossos filhos também sejam trabalhados, tá? Então, você que quer participar, são vagas limitadas. Vou deixar na descrição do vídeo aí o WhatsApp, é o WhatsApp de agendamento, tá? Você pega informações lá. Não deixe aqui nos comentários, não peça informações nos comentários, porque eu não consigo responder todo mundo e, às vezes, pode passar batido. Então, você vai lá ou por e-mail ou pelo WhatsApp e eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, se você quiser, né, eu peço que confirme a sua participação até o dia 7, porque antes da mesa radiônica eu faço também todo um trabalho aí de preparação com as pessoas, com os nomes que são colocados ali na lista, tá? Então, é um presente meu aí para vocês, ok? Muitas pessoas têm vontade de fazer mesa radiônica e tal, e aí eu faço essas coletivas para poder trabalhar aí no geral. E a mesa radiônica é tão linda que a gente pode trabalhar o universo, né? A gente pode trabalhar grupos, planetas, cidades, empresas, famílias inteiras, tá? As pessoas têm dúvida, né? Ai, mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma frequência, é a mesma coisa. O único diferencial é que na mesa individual é feita uma mensuração das suas frequências e você pode trabalhar aí algo específico, né? Então, você pode trabalhar de repente aí amor, não, minha vida amorosa tá pitimbada, então eu quero fazer uma mesa especificamente para a vida amorosa, ou para a enfermidade, né, ou para finanças, trabalho, ou na coletiva nós trabalhamos também aí no geral, ok? Então é isso, pessoal. Segundo recadinho, oficina de alquimia presencial, dia 15 de junho em São Paulo, dia 22 de junho no Rio de Janeiro. Na descrição do vídeo fica aí o link também para você confirmar a sua presença. Será um dia inteirinho, das 9 às 18 e 30, onde nós vamos falar, assim, tudo sobre magia, tudo sobre lei da atração, energias, rituais, conexão com os quatro elementos, tá? Então eu vou dar, assim, 100% de mim para vocês nesse dia. Vagas super limitadas também e as inscrições encerram no dia 10 de junho, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Dia 1º de maio é um dia regido por Mercúrio. A lua minguante entra no signo de Arias às 7 horas e 24 minutos. Enquanto a lua estiver em Arias, vai ser um momento aí muito especial para a gente terminar tudo aquilo que está pendente. É quando nós temos a coragem, né, de finalizar. Então Arias, nessa lua minguante, vai aí nos dar aquele impulso, aquela coragem, tanto para a gente acertar aquilo que está pendente na nossa vida. Inclusive eu falei um vídeo sobre isso, né, finalizar ciclos. Muito importante, se você não assistiu, assista. E também ele vai nos dar a coragem aí para finalizar. Então de repente aquilo que você estava meio sem coragem, nesse período aí, e a lua fica em Arias até sexta-feira. É, até sexta-feira, tá? E também teremos facilidade para encerrar, cortar aquilo que não funciona bem. O excesso dessa energia de Marte, ela pode também atropelar aí pessoas e situações, né? Vamos ter cuidado, tá? Um momento muito bom para as atividades mais independentes e ao ar livre. Fazer exercícios como corrida, natação, crossfit. E para aqueles que já praticam, é excelente para revigorar. Hoje a lua não faz aí nenhum aspecto com os outros planetas, então vamos observar aqui essas recomendações e a energia de Arias, ok? Então é isso, pessoal. Uma quarta-feira aí bem enérgica e assim... A lua em Arias, quarta-feira, é um dia de Mercúrio. Mercúrio favorece a comunicação. Então a gente tanto pode nos beneficiarmos, né? Da comunicação, da movimentação, no sentido de falar aquilo que você não estava tendo coragem. Mas tome cuidado também aí, né? Com aquela agressividade, com explosões verbais, tá? Vamos levar as coisas aí na maciota com sabedoria, usar bem essa energia, que vai ser um dia muito poderoso. Aqui no Brasil é feriado, né? Então vamos lá, mensagem aí para o nosso mês de maio e para o dia primeiro de Lorde Ganesha. Me conecto com essa energia. Jai Jai, Lorde Ganesha, que a tua força e o teu poder estejam conosco, nos trazendo luz, sabedoria, prosperidade e remoção de todos os obstáculos que nos impedem fluir livremente na nossa vida. Qual a tua mensagem para todos os signos, para o dia primeiro de maio e para o mês de maio? Qual a mensagem de Lorde Ganesha para todos os signos? Então vamos lá, começando com Aries. Pensamento positivo, ai que tudo Aries, olha só. Então a mensagem de Lorde Ganesha para você aqui, fala diretamente aí ao seu mental. Gente, pensamento positivo é tão importante porque é algo que tem o poder de mudar a nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai lá e tem uma tendência a pensar coisa negativa, né? Então a gente tem que aprender a controlar os nossos pensamentos e manter os nossos pensamentos positivos. Então essa atitude mental, ela pode definir aí como você se sente, tá? E Lorde Ganesha fala para você, é importante lembrar que as circunstâncias não são boas ou más. Todas as circunstâncias são neutras. Como você lida com a situação é que determinará o seu estado. Então se você escolher ver as coisas como difíceis, deprimentes, né? Derrotadas, fracassadas, assim será. E se você optar ver de repente aí as coisas como uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de superação, né? Você vai também materializar e manifestar isso na sua vida, tá? Então eu creio que é um dia para você já começar aí o mês de maio tendo pensamentos positivos. Eu já ensinei vocês, né? Isso eu aprendi com o professor Helio Couto, maravilhoso. Teve um pensamento negativo, imediatamente cancela, cancela mesmo. Fala esse pensamento está cancelado, cancelado, cancelado. E substitui por um pensamento positivo. Habitue-se a fazer isso, isso vai mudar a sua vida. Faça esse exercício durante o mês de maio para você ver se coisas aí maravilhosas não vão começar a manifestar na sua vida, tá bom? Beijo no coração. Vamos lá, touro. Inícios, uau! Touro, que lindo! Vocês estão aí, né? E no ciclo de vocês, no período de inícios, sábado estamos entrando na lua nova em touro. Olha que tudo, touro, que lindo! E é um período aí, né? De uma nova plantação. Então, queridos, o número um fala de inícios, né? Se esforce, tá? Para iniciar. Então, essa carta, ela traz aí uma nova energia que vai trazer para você oportunidades muito generosas, tá? Preste atenção. Então, às vezes, esse novo início, ele pode ter aí uma importância espiritual muito profunda. Muito profunda mesmo. Uma nova consciência, uma nova compreensão. E o benefício, né, desses novos começos aí pode trazer para você oportunidades de abertura de caminho, né? E orientações incríveis, ok? Então, confiem em você e estejam dispostos aí a fazer todo o trabalho que é necessário nesse momento, tá bom? Criatividade, dinheiro e amor estarão fluindo à sua frente. Peça a Lorde Ganesha, né? Para te dar energia, para que você possa vivenciar mesmo aí coisas novas e trazer novidades mesmo para a sua vida. Mas no período de inícios, coisas novas, tá todo. Beijo. Vamos nessa aqui, gêmeos. Bençãos. Opa! Essa carta me chamou, gente. Então, olha só. Gêmeos. Um dia de bênçãos, né? Um dia, um mês de maio aí que vai trazer com certeza bênçãos. Olha que imagem linda. Então, aqui, Lorde Ganesha está num lugar alto abençoando, né? Duas mãos aí abençoam e duas mãos dele jogam bênçãos sobre as nossas vidas, gêmeos. Então, essa carta, ela fala você tem a proteção divina. Considere exatamente o que você quer neste momento. Os seus desejos estarão ao seu alcance e o universo vai conspirar para ajudá-lo a conquistar as suas aspirações. O universo estará em harmonia com os seus desejos e tudo transcorrerá sem problemas. Lorde Ganesha lhe concede bênçãos de sorte, amor... Perdão... Estou meio gripada. Então, Lorde Ganesha lhe concede bênçãos de sorte, amor e novas perspectivas. Seja bem claro quanto às suas intenções neste momento. Depois que você identificar o que deseja, Lorde Ganesha trabalhará para remover os obstáculos e amplificar as suas bênçãos. Uau! Resista à tentação de sucumbir ao comodismo. Você está em uma excelente fase de fartura. Olha que mensagem linda, gêmeos. Gratidão. Beijo, gêmeos. Vamos lá. Câncer. Fortalecimento. Olha aqui tudo. Então, o câncer é um dia aí de receber o fortalecimento. Receber a força, receber o poder, né? Receber aí o poder espiritual, a bênção da força, que é algo assim incrível e muito importante. E Lorde Ganesha fala para você, confie na sua força interior para garantir a realização dos teus sonhos. A bênção de Ganesha sente o seu poder com o seu poder pessoal, te dá confiança, responsabilidade e confiabilidade. A energia desta carta é uma sensação de otimismo e de positividade. Sonhos e objetivos de longo prazo se tornam reais. Se você se sentia letárgico ou desmotivado, acesse o seu poder pessoal com calma. O amarelo está associado ao terceiro chakra do plexo solar. Esse chakra fica no centro do seu ser. O seu centro de força está lá. Lá reside a sua autoestima, a sua força de vontade, a autodisciplina e a sua personalidade. Você está despertando para a sua força pessoal. Sua cura será completa. Acredite e busque e sinta, ok? Então, olha aí. Câncer, que bênção, né? Maio vai ser um mês aí forte, onde você vai ser despertado, ser fortalecido, ser renovado, né? Receber uma nova motivação, uma nova energia super poderosa na sua vida, tá bom? Beijo no coração. Use amarelo, viu? Amarelo é a cor de mercúrio, é uma cor também de Lorde Ganesha. Vai aí energizar o seu chakra, tá? O terceiro chakra. Vamos lá, leãozinho, né? Leãozinho. Compreensão. Olha que lindo. Aqui nós temos o olho, né? De Ganesha. Então, o olho aí que expressa amor, né? Verifique só. Olha só o poder que tem aqui nesse olho. A expressão de eu te compreendo, eu conheço as tuas dores, eu sei o que dói, eu entendo você, né? E eu amo você. Esse é o olhar aí das egrégoras espirituais e o olhar de Deus também sobre a nossa vida. Então, queridos, a visão clara é o dom de ver não só com os olhos físicos, mas também com os olhos espirituais. Então, leão, Lorde Ganesha, ativando em você nesse dia essa capacidade de compreender os outros e enxergar além, enxergar além daquilo que tá visível, enxergar além daquilo que você vê, né? Enxergar a alma, enxergar a essência das pessoas, tá? E o olho de Lorde Ganesha simboliza o estado de graça alcançado pela sua vontade em fazer o seu trabalho espiritual. Ao focar nas suas lições de vida, você recupera o verdadeiro sentido do seu ser. Você tem o talento e a determinação de continuar nesta rota diante de si. O olho tem a chave para a sua consciência mais elevada e o dom da conscientização. Procure pelo sentido mais profundo nas suas experiências comuns. Seja mais observador. Lembre-se de viver em equilíbrio com o seu corpo físico e espiritual. Analise com calma as suas circunstâncias atuais de uma perspectiva diferente. Livre-se das crenças e pensamentos limitadores. Você está recebendo uma oportunidade de ir além do seu passado. Aceite que o medo do passado, até enquanto você avança, serve a um propósito maior. Imagine-se voando acima desta situação atual e ganhando uma perspectiva mais ampla. A sua habilidade de elevar-se acima das condições vai te beneficiar e te ajudará a florescer. Se permita ser livre para conquistar a felicidade que o seu coração deseja. Lindo, né, Leão? Beijo. Vamos lá, Virgem. Harmonia. Olha que lindo, Virgo. Então, Virgo, vem aqui para você a mensagem de Lorde Ganesha que fala da harmonia. Então, maio com certeza vai ser um mês aí de harmonia, né? De harmonização para você. E um dia também aí, o dia primeiro de maio, iniciando aí esse mês, com certeza vai ser um dia onde você estará vibrando nessa frequência. Então, assim, você merece se sentir bem em relação à sua vida, em relação às pessoas, em relação à sua existência. Essa carta, ela é um símbolo de que as suas crenças pessoais e, assim, o que você deseja como felicidade na sua vida, né? Então, a partir do momento em que nós estamos harmonizados, nós conosco mesmo, nós com a espiritualidade, nós com o universo, nós com as pessoas ao nosso redor. Nós estamos num estado de plenitude, né? De harmonia, de paz. Aquilo que você acredita nesse momento vai trazer felicidade para você. E Lorde Ganesha, ele fala também para você, olha, irradie calor e energia. Reflita por um momento os seus valores pessoais e atitudes, tá? Você anseia por ter uma vida completa e feliz? Isso tudo está dentro de você, através dessa harmonia, através da paz, através, né, de você alcançar ou estar em plenitude. Isso eu resumo numa palavra, fé, crer, descansar, acreditar, não se envolver, né, em intrigas, em confusões, em sentimentos negativos ou destrutivos. Se colocar acima disso, isso tem aí o poder de manifestar a vida que você deseja, né, a completude que você deseja e a felicidade que você deseja, ok? É, pode ser aí também um período de sociabilização, atividades novas e novas aventuras para vocês. É, pode também trazer para você felicidade e amor. Sinta-se bem com a sua vida, aproveite os momentos com os amigos, faça o que for necessário para se alinhar com o que você quiser dos relacionamentos na sua existência, né? Então, por exemplo, se você quer amor, alinhe-se com o amor, dê amor para as pessoas, né? Se você quer prosperidade, alinhe-se com a prosperidade. Seja uma pessoa próspera, manifeste essa prosperidade, né? Que as pessoas possam começar a te enxergar como uma pessoa próspera, tá? Então, aqui é uma mensagem de, através da harmonia, você se alinhar com essas frequências que vai trazer a sua alegria, a sua felicidade, manifestar os seus desejos, tá bom, Virgo? Beijo. Vamos lá, librinha. Imobilidade, olha só, librinha. Imobilidade, então, imobilidade para vocês aí nesse dia. É mais ou menos o seguinte, olha, não se abale, nem seja afetado pelas circunstâncias que te cercam nesse momento. Lorde Ganesha fala para você, Libra, nesse dia e nesse mês, foque no seu objetivo e não se deixe levar pelo que os outros pensam ou pelo que você percebe, né? Lorde Ganesha está encorajando você, revelando que, quando você sabe que o seu esforço não é em vão, você ficará imóvel e impassivo. E esse parece ser aí, às vezes, um grande entrave, né? Na sua vida nesse momento. Mas, gente, isso é um fundamento também da lei da atração, né? A capacidade que você tem de não deixar, às vezes, que as circunstâncias ao seu redor tirem o seu foco e tirem a sua crença. Então, muitas vezes, nós estamos no meio de um caos, mas quando você percebe que é o momento, às vezes, de imobilizar, né? O seu sentimento, o seu pensamento, fechar os olhos, visualizar a sua realidade. Qual é a sua realidade? Talvez, se você abrir os olhos, né? Pode mostrar aí uma realidade completamente diferente daquela que está dentro de você. Então, quando começaram a surgir, às vezes, a dúvida, a vontade, né? De duvidar ou de agir contra aquilo que você quer, é o momento de você resetar. É o momento de você ficar imóvel por um minuto. Um minuto. Fechar os seus olhos e enxergar qual é a sua realidade, ou seja, a realidade que você acredita. É um amor, é você com um amor, é a sua família restaurada, é você trabalhando naquele lugar que você deseja, é você próspero, é você feliz, é você pleno, é você uma pessoa de sucesso, curada. Acesse a sua realidade. E a sua realidade está dentro de você, você está criando ela, ok? E lembrando, né, nós podemos criar coisas incríveis e maravilhosas, como nós também podemos criar na nossa vida, situações aí, né, terríveis. Então, foque naquilo que você quer, ok? Librinha. Passei o recado? Creio que sim. Vamos pôr essa aqui, né? Vamos lá, escorpião. Qual a mensagem para escorpião? Prática espiritual. Escorpianos são seres extremamente magnéticos, né? São seres extremamente intuitivos, muito, muito, muito ligados aí à espiritualidade. Então, queridos, é um mês aí para você colocar em prática, né? Ter práticas espirituais, tá? Uma prática espiritual vai ajudar você a iniciar bem o seu dia. Ela pode provocar muitas observações que vão te levar a avanços e ideias que mudam o dia. Existem muitas formas da gente manter aí uma conexão espiritual, né, com uma prática, tá? Então, o Lorde Ganesha, ele pede para você refletir sobre os benefícios que você pode ganhar se seguir uma rotina diária específica para a sua espiritualidade. Isso pode incluir orações, meditações ou uma prática de exercício que conecte o seu corpo, mente e espírito, como yoga, tai chi chuan, caminhadas, né? E também, assim, o hábito, às vezes, de você começar o seu dia acendendo um incenso, fazendo aí cinco minutos de gratidão, agradecendo pelo dia que começa, fazendo um oponopono, fazendo aí uma meditação, né, uma técnica de cocriação. Existem tantas técnicas aqui no canal. A minha técnica de as sete ativações divinas, né? Então, esse aqui é um japa mala que eu co-criei. Eu canalizei, eu visualizei. No dia 1º de janeiro, eu visualizei esse japa mala. E ele é muito simples, muito rápido. Então, são as sete ativações divinas. Tem aí também no canal. Então, escorpião, observe isso, tá? Eu creio que será aí um momento de elevação espiritual para escorpião e também um momento novo, né? Onde você terá força para meditar, para expressar, jogar a sua intenção para o universo, tá? E Lorde Ganesha, através desse oráculo, ele fala o seguinte. O universo estará recebendo os seus... A palavra que vem à minha mente é anseios. O universo estará recebendo, escorpião, esse mês, os seus anseios. Anseios, aquilo que você deseja. Crie um espaço sagrado na sua casa. Um cantinho. Crie esse espaço sagrado, porque a espiritualidade, ela quer se manifestar de uma forma muito grande na sua vida. Escorpião, esse mês. Escreve isso e faça isso. Coisas maravilhosas vão acontecer, tá? Acredite. E se conecte com essa frequência. Lição de casa para escorpião. Todos os dias de maio. Acordar cinco minutos mais cedo. Acender um incenso. E fazer uma... Meditação. Agradecimento. Uma oração. O que você quiser, Ho'oponopono. O que você quiser. Siga o seu coração. Siga a sua intuição. Ok? Começando amanhã, tá? Beijos. E não coloque pedidos, tá? Quando a gente pede, a gente vibra escassez. Eu já ensinei pra vocês. E o universo entende, né? Que você quer mais escassez, entendeu? Então, intencione, escolha. Façam escolhas, tá? Por exemplo, eu escolho ter prosperidade. Eu escolho ter um amor verdadeiro. Eu escolho ter uma família. Eu escolho ter essa cura. Eu escolho ter esse trabalho. Eu escolho ter esse carro. Eu escolho ter isso. Ok, Scorpio? Beijo, pessoal. Sagita. Vamos lá, Sagita. Concentração. Olha só. Então, Sagitário. Vem aqui a mensagem pra você de Lorde Ganesha da concentração. Então, queridos. Use as ferramentas, recursos e habilidades que lhes são disponibilizadas. Lorde Ganesha vai te apoiar aí com formas inspiradas para resolver problemas. E você pode se beneficiar com as forças inventivas. Se puder manter o seu poder e trabalhar com consciência e foco. Então, olha só. Haja de forma consciente. Compreendendo que um esforço aplicado vai te levar aonde você quiser. Saiba o que estar fazendo e saiba por que você está fazendo. Então, aqui, Lorde Ganesha te orienta também. Foque em um único objetivo ou propósito de cada vez, tá? Canalize toda a sua energia, ferramentas e meios pra esse único propósito. Comprometa-se com essa tarefa. Elimine as distrações que desviam a sua atenção daquilo que você está querendo realizar. Então, Sajita é um mês aí aonde você vai receber força, determinação e concentração para realizar os seus objetivos, ok? Permaneça firme aí também no seu objetivo. E Lorde Ganesha vai apoiar você. Vai trazer inspiração, né? Pra você aí resolver problemas e, ó, remover obstáculos, né? E manifestar aí o seu intento com muita sabedoria nesse mês de maio, tá bom, Sajita? Beijo, meus amores. Vamos ver. Capri. Capri. Prioridades. Olha que tudo. Então, Lorde Ganesha aqui, segurando, né, uma flor de lótus. Flor de lótus tá muito ligada aí à espiritualidade. É a minha logo, é uma flor de lótus, a logo do Império do Tarot. Então, olha só, Capri. É um mês pra você aproveitar o seu tempo ao máximo. Entenda que cada dia é uma dádiva. Você tem a opção de aproveitar ao máximo o que a vida tem a te oferecer. Se quiser uma vida organizada, você se beneficiará com a escolha de prioridades. Seus ideais determinam o que você busca na vida. Suas prioridades ficam mais visíveis no modo como você usa o seu tempo. Aqui, Lorde Ganesha segura a flor de lótus e enfatiza a importância dos seus valores. Ele te encoraja a saber o que realmente você quer. O que te deixa mais feliz. Sempre existem bênçãos escondidas no meio de uma decepção. Olha que lindo, Capri. O tempo não é algo pra ser guardado pra depois. Quando se trata do tempo atribuído a si a cada dia. Você tem apenas uma oportunidade limitada. Escolha como quer passar o seu tempo, de acordo com os seus valores mais nobres. Se fracassar ou procrastinar, o momento já era. Reavalie como tem passado os seus dias e como pode tentar ficar mais satisfeito. Priorize. Priorize as suas escolhas. Priorize as suas prioridades. E aproveite ao máximo o seu tempo. Cada dia que se vai, é um dia que se foi, né? Então, todos os dias nós recebemos aí a dádiva de 24 horas. Como nós usamos essas horas é que vão fazer a diferença na nossa vida. Que mensagem maravilhosa, Capri. Lindo. Amei. Beijo aí no coração de vocês. Vamos aqui para Aquário. Iluminação. Olha que lindo também. Então, Aquário, é um mês aí pra você receber iluminação. Conecte-se a sua verdadeira fonte para manifestar os seus desejos. A cor lilás está associada à arte, à criatividade e à espiritualidade. É considerada a cor da honra, da coragem e às vezes é associada com a realeza. Lorde Ganesha compartilha a cor lilás para te auxiliar na sua jornada espiritual dentro de si. Ao se conectar com ele, a sua energia será redirecionada para que você volte à sua verdadeira natureza iluminada. Essa cor é a cor do seu chakra coronário ligado ao seu bem-estar na mente, corpo e espírito nessa vida. Todos os bloqueios energéticos que te impedem de se conectar com a sua verdadeira fonte. Estabeleça um objetivo claro e de como você pretende se conectar com o seu eu superior. Você pode curar ou praticar uma modalidade específica como o reiki ou simplesmente meditar. Todos nós temos habilidades psíquicas e uma conexão com o divino. Abra-se conscientemente as oportunidades que o ajudarão a atingir o seu objetivo. Para você aproveitar a verdade na vida, quanto mais você conseguir se livrar dos programas e padrões emocionais limitadores, mais rápido e com maior facilidade você manifestará os seus desejos. Você pode criar a sua vida como quiser. Viva plenamente e conquiste uma iluminação real em que todas as coisas são possíveis. Então, aquário, para vocês aí, né, durante o mês de maio, separe 5 minutinhos do seu dia e se você tiver uma pedra ametista, essa, de qualquer tamanho, tá, de qualquer formato, pode ser rolada, pode ser assim, pode ser uma drusa, você pode comprar também. Então, para você limpar um cristal, né, você pode comprar ele, você limpa ele, coloque embaixo da água corrente, da torneira e segure por uns 2 minutos, tá, e aí ele estará limpo, ok? E aí você pode, todos os dias, né, segurar essa ametista nas suas mãos, fechar os seus olhos e visualizar uma luz roxa, lilás, tá, no topo da sua cabeça, que é o seu chakra coronário. Então, visualize esse raio, esse facho de luz lilás vindo de cima, né, e entrando no topo da sua cabeça e penetrando em todo o seu ser, tá? E nesse período aí de meditação, né, você visualiza também aquilo que você quer, estabeleça um desejo, estabeleça uma intenção, o que você quer manifestar no mês de maio. Então, você se senta, é como se você estivesse assistindo um filme, né, você senta, projeta um telão na sua mente e enxergue ali aquilo que você quer manifestar, ok? Visualize mesmo, como se fosse um filme, segurando aí a sua ametista. No final dessa visualização, você agradece, gratidão por esse momento, gratidão pela minha conexão com o todo, com a fonte divina criadora de todas as coisas, tá? Faça todos os dias aí, cinco minutinhos, é uma meditação que vai desbloquear o seu chakra, vai realinhar, fortalecer o seu chakra coronário e vai te ajudar aí também na cocriação e na manifestação de uma intenção, algo que você deseja aí para o mês de maio, tá bom? Além de te reconectar, né, com a espiritualidade, tá? Aliás, essa é uma prática que eu diria, né, não faça somente no mês de maio, faça aí para sempre, tá? E vamos lá, peixes, peixinhos, conquista, uau! Parabéns, peixes, olha que lindo! Então, a mensagem de Lorde Ganesha para você vem aqui, a mensagem da conquista, é um mês aí de conquista, certo? Peixes, olha só, você está cercado de fartura e prosperidade, luxo, qualidade, prestígio, sofisticação, valor e elegância. Muitas histórias contam que Ganesha tem duas esposas, Sidi e Hidi. Sidi significa sucesso e Hidi significa prosperidade. O simbolismo dessas duas mulheres indica que, se você percorrer o caminho proposto por Lorde Ganesha, sucesso e prosperidade estarão sempre ao seu lado. A busca pelo sucesso material, raramente traz consigo a conquista de objetivos espirituais. Então, Lorde Ganesha quer que você perceba isso. Desenvolvendo ativamente a sua espiritualidade, trabalhando de forma consciente com a divindade, você sentirá os efeitos positivos decorrentes de todas as áreas da sua existência. Quando você permanece conectado com a sua natureza espiritual, tem uma mente mais serena, você desenvolve uma percepção de si com aceitação, essa atitude ajudará a abrir o seu coração a questões espirituais. Um alto nível de autodomínio, além de uma prática muito ética, aumentará a probabilidade de você desfrutar sucesso material. Então, peixes, isso aí é aquilo que Jesus nos ensinou também, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Então, buscar o reino dos céus, às vezes, não é você viver dentro de uma igreja, viver dentro de um centro, né? Algo que mudou a minha vida foi quando eu descobri que, aonde eu colocar os meus pés, ali estará o templo de Deus. Por quê? Porque a centelha divina habita dentro de nós. Então, isso aqui fala o seguinte, quanto mais você buscar aí coisas espirituais, né? Fazer o bem, buscar aumentar, crescer, expandir a sua espiritualidade, o sucesso vem, a riqueza vem, a prosperidade vem, o amor vem, tudo vem pra você. E peixes, principalmente, né? Peixes são pessoas aí extremamente mediúnicas, extremamente, assim, do zodíaco todo, vocês são aqueles que mais têm facilidade de vibrar na frequência do amor, porque vocês são puro amor. E se você não está vivendo isso, o erro está em você, descubra. É porque você não está vivendo a sua essência. O seu signo solar é peixes, é a sua essência. Qual é a sua essência? É vibrar na frequência do amor. Peixes veio pra ensinar o amor, né? Aquele amor ágape, aquele amor desinteressado. Fazer o bem, é o amor que se sacrifica pelo outro. Se você não está vivendo isso, né? Muitas pessoas reclamam, Ah, eu não queria ser peixes. Peixes só sofre. Peixes só isso, peixes só aquilo. Você não está vivendo a sua essência. Então, o problema está em você, tá? Você escolheu esse signo, caso você não saiba. Busque aí essa reconexão, ok? E tudo aquilo que está faltando na sua vida, simplesmente virá, certo? Beijo no coração, pessoal. Feliz maio pra todos. Muita gratidão. Namastê. Não esqueça de deixar o seu like. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.